Muito bem senhoras e senhores, escola municipal de educação infantil e ensino fundamental Jesus Pérez criada pelo decreto lei 1663 barra 93 de 22 de abril de 1993 o nome faz homenagem ao jovem dentista Jesus Bailon Pérez, filho da tradicional família Pérez desse município a escola está localizada no bairro Santo Antônio na avenida Rocha Leal e atualmente tem como gestora a professora Maricléia de Oliveira Assis e como secretário Carlos André Moraes Gomes o corpo docente conta hoje com 11 professoras e uma assistente de alfabetização do programa tempo de aprender do governo federal duas professoras auxiliares, corpo técnico administrativo com sete funcionários e três voluntários a clientela estudantil é de 263 alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental 1 que funciona em dois turnos, manhã e tarde a escola traz na comissão de frente, conduzido Brasão as alunas Luiz e Aureliano de Paulo e Emanuel e Luísa Garcia Araújo baliza principal, aluna Alana Yasmin Gomes e balizas bailarinas, as alunas Agatha Vitória Dantas Agatha Flores, Maria Cecília Pedris, Nilce Emanuele Nunes, Isabela Emanuele Monteiro Laís Mirela de Barros, Maria Rosalina Montes a escola municipal de educação infantil e ensino fundamental Jesus Pérez vem acompanhada pela banda da escola municipal Saúl Penesbi com o tema Ler é Vivenciar o Mundo Fantástico a escola vem com os pelotões o projeto de intervenção pedagógica todo dia é dia de ler pelotão Alunos do PIVID parceria com a UNIR o projeto piloto inclusivo falando com as mãos visa a iniciação a alfabetização em libras que é a língua brasileira de sinais para os estudantes do 5º ano A sala regular da professora Soraya Sampaio uma iniciativa da divisão do ensino pedagógico da SEMED executada pela escola e conta com o apoio da família a fã e 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 a Aqui temos o pelotão de balizas bailarinas As bandeiras do Brasil Bandeira do estado de Rondônia Bandeira de Vaz Aramirim Bandeira da Bolívia E bandeira da escola Os porta-bandeiras acompanhados pelos guardas de honra Da escola Jesus Pérez Os alunos uniformizados trazem a placa com os dizeres Todo dia é dia de ler O pelotão dos personagens da literatura infantil Que encantam as crianças O projeto inclusivo falando com as mãos está contribuindo nas práticas sociais Mediada por diferentes linguagens Verbal, não verbal, oral, visual e corporal A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças E não com as igualdades Frase de Paulo Freire Pelotão, viva a diversidade Temos agora projeto falando com as mãos Viva a diversidade cultural Homenagem aos alunos indígenas e bolivianos O esporte é muito mais que saúde É bem-estar e lazer Modalidades Cabo de guerra Queimada Atletismo Xadrez Futebol Vôlei E vem o pelotão do esporte Lúcio Jorge Olha aí a quantidade de flamenguista Viu? É verdade É o time do Flamengo todo aí Vamos aplaudir gente Pessoal aí Essas crianças de hoje E com certeza são o futuro do amanhã Agora temos o pelotão Dos alunos uniformizados Missão da escola Proporcionar uma educação básica Focada na melhoria da qualidade De aprendizagem dos alunos Desenvolvendo aspectos cognitivos e afetivos Através de metodologias inovadoras E participativas Do corpo docente e discente Integrando família Comunidade E parceiros Então senhoras e senhores Essa foi Esse foi o desfile Da escola Municipal de educação infantil Em ensino fundamental Jesus Pérez Dentro de alguns instantes Temos a escola Professora Maria Liberti de Freitas Mulher Tchau, tchau.